A grande concentração de água escura na praia do Barreto, em Macaé, é na verdade esgoto. O material chega ali por um canal que vem do bairro Lagomar. Problema que se arrasta há anos. Isso vai para o mar, contaminando a orla macaense. Isso já não começa de hoje, há muitos anos e foi estabelecido pela prefeitura. Uma suposta filtragem, mas na verdade direcionando o esgoto à praia, contaminando para os banhistas, trazendo doenças, problemas de saúde. E é uma praia que é bastante frequentada pelos moradores. E vivemos um período tão difícil no Brasil, falando sobre meio ambiente, contaminação da praia. Uma cidade capital do petróleo está passando por uma situação dessa. Sem saneamento básico, o esgoto contamina a água da praia. Quando a maré sobe, o problema é ainda maior. Uma língua negra se forma e o material in natura é despejado direto no mar. Constantemente essa língua negra acontece aqui. O esgoto vai direto para a praia sem essa tal de filtragem, que na verdade não existe aqui. E aí toda vez que a maré sobe, a prefeitura vem com uma máquina, abre essa areia e faz novamente esse processo aqui. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, analisa todo mês a qualidade da água das praias de Macaé. O objetivo do estudo é saber se elas estão próprias para o banho. Das 10 analisadas pelo órgão, 4 são reprovadas constantemente. São elas, a do Barreto, Parque Aeroporto, Barra de Macaé e parte da de Inbetiba. Para identificar a bauneabilidade da praia, o INEA coleta 5 amostras em pontos diferentes. 80% desse material precisa estar livre de coliformes fecais e de qualquer outro tipo de contaminação, para que o mar seja considerado próprio para o banho. A Praia da Barra, por exemplo, parece um lixão do mar. A cor da água e a sujeira revelam que está poluída. A análise da água constatou a presença de esgoto e que ela ainda recebe a água poluída do rio Macaé. Dificilmente alguém se arrisca a tomar banho no local. Eles deixam desse jeito, todo sujo. E como é que você se sente vendo isso aí? Não, bem chateado, porque podia ser aproveitado, né? Turismo também, local, porque é deixado esse estado. Você já se arriscou a entrar nessa praia? Nem tento. Deve ter muito resíduo, não é só sujeira não, é muito poluente isso aí. Já a Praia de Inbetiba recebe muitos banhistas, mas a área na altura do número 500 está imprópria. Um risco para as famílias que frequentam o local. A praia é muito suja, você vê espumas no canto dela. Você não fica com medo não? Eu já tive manchas, o meu filho tem, a gente acaba usando as espumadinhas em casa. Mas é a praia mais tranquila e mais perto de casa. Aí não tem jeito. Não tem jeito, a gente quer se refrescar, quer brincar, vem pra cá. Pra ir pra uma outra praia também que é muito mais perigosa, as ondas mais altas, onde você vê que tem índices de gente que já morreu. Aqui não, aqui é mais tranquilo, mas em compensação é suja. Diversão que pode levar a graves consequências. Bem, durante muito tempo se acreditou que as doenças eram apenas bacterianas, né? As chamadas viroses bacterianas intestinais, como por exemplo, norovírus, ou por exemplo, a intoxicação por estilixia coli, que causa vômito, diarreia, febre e tudo mais. Mas estudos recentes têm mostrado que também os vírus, eles podem causar uma série de problemas para os nossos pacientes, para as nossas crianças e adultos, né? Especialmente como, por exemplo, o norovírus, a hepatite A, né? Também podemos citar só para os vírus ambientais que agora estão associados a uma série de intoxicações e que resistem à água salgada. O especialista afirma que a falta de saneamento básico, que resulta no despejo do esgoto no mar, é um problema de saúde pública que precisa ser solucionado. Nas cidades em que você tem um índice excelente de saneamento básico, principalmente nos bairros próximos da praia, você tem uma relação direta com bauneabilidade, ou seja, praias próprias para o banho. Essa é uma questão de saúde pública que impacta diretamente na vida das pessoas, né?